Olá pessoal, hoje eu estou muito feliz, hoje eu senti o maior prazer da minha vida, hoje foi o maior orgasmo da minha vida, pois o Corinthians levantou a taça, o Corinthians foi campeão brasileiro 2017, isso me dá muito prazer, muito obrigado Jorginho, obrigado Jorginho, Corinthians campeão, vai Corinthians, chupa rivais, chupa, vai Corinthians, aqui é Corinthians, porra.